Antena 8 O jornalismo da região com responsabilidade e credibilidade Você ouve aqui, na Antena 8 FM Jornal da 8 Nove horas em ponto aqui na Antena 8 FM, César Gimana Nove em ponto Vamos de volta aqui, a sua participação 3887-8528-992-379608 O ouvinte participa aqui na Antena 8 Fábio, nós estamos recebendo nesse momento A participação do doutor Márcio Agora o sobrenome eu vou pedir para ele soletrar Porque é muito difícil, deve ser alemão Mas a verdade, César, é que tem uma lei que foi sancionada, né? Exato, o assunto é uma lei nova, né? 14.151 Que garante o regime de teletrabalho às gestantes Doutor Márcio, muito bom dia Seja muito bem-vindo E agradecemos desde já a sua vontade A sua participação em nosso programa Bom dia, César Bom dia, Fábio, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês Para estar falando da lei 14.151 É um sobrenome um pouquinho complicado mesmo É um sobrenome alemão É Instituto Coelho, César Não dá para falar Mas o senhor poderia explicar especificamente De que se trata essa lei? Então, César, essa lei, né? Ela veio aí Ela tem a data aí de 12 de maio de 2021 agora, né? Foi publicada dia 13 O que que ela diz? Ela diz que durante a emergência de saúde pública A empregada gestante, ela deve permanecer afastada da atividade de trabalho presencial Então, essa é a grande polêmica E os grandes debates que a gente vem tendo agora Porque, além disso, ela diz que é sem prejuízo da sua remuneração Então, existem vários debates agora Porque nós já tínhamos duas MPs Que foi a 10.45 e 10.46 E agora, justamente, a gente vem tendo vários debates Como é que vai funcionar Se é facultativo ou não, né? Então, a gente tem alguns debates aí Que eu queria trazer hoje para vocês Perfeito E o senhor tem uma ideia de como que isso deve ficar Qual a tendência dessa decisão? Se vai ser obrigatório ou não? É, com certeza, pela redação, César, é obrigatório Só que a gente entende que a lei, ela foi omissa A gente tem algumas situações Se a gente for colocar Algumas funcionárias que trabalham no ramo de restaurantes Se a gente for colocar operadoras de caixa de supermercado Como que ficarão essas funcionárias? Porque são atividades que a gente tem como que A impossibilidade Trabalham similares Então, a gente acredita, né? Que mais pra frente, alguma norma Existe a necessidade de se ter um complemento Porque não ficou claro A lei está omissa Agora, naqueles trabalhos em que há possibilidade A gestante continua tudo igual Não há mudança alguma, César Na verdade, uma grande parte das empresas que optaram pelo home office Hoje descobriram que é um grande caminho E com certeza essa atividade Eu tenho a impressão que mesmo pós pandemia Algumas delas devem continuar Mas o senhor tem toda razão quando faz a colocação Com relação a esses casos específicos Onde é praticamente impossível Se exercer essa atividade em casa E aí vai ser uma grande complicação A lei prevê alguma regulamentação? Então, esse é o grande problema, César Não tem Inclusive, já existe uma norma Da OIT-103 Que ela diz que Na verdade, você não pode Transferir esse custo para o empresário Para o empregador E aí, isso é um grande debate Por isso que existe, sim, uma necessidade De ser esclarecido essa questão Porque a lei, ela coloca como Deverar permanecer Não é nenhuma faculdade Pode surgir dúvidas Não, mas se ela estiver grávida Estiver vacinada Pode Pela legislação Por esse artigo E a lei é muito pequena São só dois artigos Não pode, César E quem vai garantir a remuneração? Vai ser o Estado? Então Da forma como está prescrita na lei Seria o empregador E essa é a grande questão O ideal seria Termos um mecanismo Como a licença maternidade Que é um mecanismo Que efetivamente Existe a presença do Estado Mas nessa prescrição legal Nós não temos essa previsão Uma situação que pode acontecer E a gente já viu isso no passado A empregada A funcionária Diz que está grávida O patrão pode exigir Prova da gravidez? Não pode Não pode, César Já existe uma legislação Nesse aspecto Que é vedado É uma lei Mais ampla Que veda a discriminação Então Já existe uma legislação Nesse aspecto Que não pode Não é permitido E no caso das lactantes A coisa continua também? A lei Cobre também as lactantes? Então, César Esse é um grande Outro debate A lei Ela foi omissa Ela trouxe a previsão Somente da gestante Não tivemos A previsão da lactante Que aí acaba fomentando Mais um outro debate Adivindo da Constituição Que ela fala de igualdade E não fala somente Das lactantes Mas nós temos Outras Outras Como é que eu vou explicar César Que são enquadradas Como doenças de risco Adivindo aí da OIT Então Nessa legislação Nós temos a previsão Somente da empregada gestante Isso me causa mais Uma dúvida Por que não se estendeu A outras categorias Se bem que no caso Das lactantes A legislação Ordinária Já garante O prazo Pós-parto Durante a gravidez Que ela pode permanecer Em casa Talvez tenha sido Esse o motivo Mas eu tenho que fazer Uma pergunta Porque como é uma lei Polêmica Falta saber Quem é o autor Isso foi iniciativa Do executivo Ou é do próprio Legislativo Então Essa lei É importante A gente trazer A tona César Essa foi a vinda Da legislação Do poder Legislativo E obviamente Sancionada Pelo executivo O que muitas pessoas Estão debatendo É que ela veio Tardeamente Nós estamos aí Com mais de um ano De pandemia Então muitas pessoas Vêm criticando Justamente essa situação Por que não foi feito No ano passado Então a gente entende Que essa legislação Ela veio tardia E ainda mais Com essa polêmica E dessas omissões Que certamente Tirarão Trarão Para o judiciário Para Enfim Essa problemática Para se definir Qual vai ser o entendimento Se vai Ou se vai Existir uma nova Pedida provisória Justamente para Sanar essas dúvidas Que foram trazidas Por conta desse ativo É lamentável Nós temos visto Que o nosso Legislativo Tem decepcionado A cada dia São leis atrasadas Mas tudo aquilo Que é de interesse Dos parlamentares Isso é discutido Rapidinho Isso rapidamente É resolvido E infelizmente Mais uma Que provavelmente A persistir Vai parar Lá no Supremo Tribunal Federal Né doutor? Certamente Certamente É uma Essa unição E principalmente Para o judiciário Os juízes Alguns debates Eu tenho acompanhado Alguns debates Alguns professores A gente vê Que existe muita dúvida E no direito Existem alguns nomes Mais técnicos Que talvez o público Não fique tão palpável Mas a gente trabalha No direito César Interpretação teleológica Interpretação literal Então a gente Já está se debatendo Nesse artigo Para ver Qual que vai ser A interpretação Aplicável E aí isso fica Para o judiciário O judiciário Acaba tendo Também fonte De direito Além do poder Legislativo Não é o assunto Tem validade No nosso sistema Judicial É um pouco Mais ampla Essa pergunta É que assim Existe uma cadeira Que a gente chama De direito comparado Mas a gente tem Que ver um pouquinho Com ressalvo Porque existe um pacto Tratado Eu tenho exemplo Hoje inclusive Da OIT O Brasil é signatário Da OIT Das normas Direitos de trabalho Se a gente for falar De OIT Certamente Inclusive ela tem Força legislativa Agora nós temos Que tomar um pouquinho De cuidado Porque por exemplo Nos Estados Unidos É um outro sistema São sistemas diferentes Então por isso Que a gente tem Que olhar como ressalvo Agora como acervo Teses Para formação De convencimento Até porque Nós temos Se a gente for Buscar historicamente Direito romano Algumas inspirações Ao nosso direito Código civil Etc Eu entendo que sim Mas gosto De colocar Essa ressalva O exemplo É a OIT Hoje O Brasil é signatário E a OIT 103 Especialmente No artigo 4º Item 8 Se a gente for Falar desse tema Da lei 14.151 César A gente tem Essa situação Que efetivamente Pode sim Ter uma discussão Não, mas aqui Já tem uma lei Que diz que Não se aplica As empresas O empresário O empregador Ele não pode Arcar com qualquer custo Essa já era A lógica Já é a lógica Da licença maternidade Então realmente Tenho a dizer César Tem muito Prando pra manga Vamos ver as cenas Dos próximos capítulos Pra ver como é Que vai ficar Essa discussão Essa pele Na verdade Acaba virando Uma novela mesmo E qual a data Que essa lei Entra em vigor? Imediatamente Ela não tem A gente tem uma expressão Em latim Que é Pacácio Leges E essa não Essa ela não tem Ela entra imediatamente Ela foi publicada Dia 13 Então já está Em vigor Em vigência E a gente Só tem É que Nos solidarizar Com os Proprietários De empresas Que tem funcionários Porque eles É que vão ter Que arcar No momento Com essas Consequências Mas doutor Márcio Alguma coisa Mais que o senhor Pudesse acrescentar A respeito Que eu não tenha Perguntado Não Só essa questão O que a gente Vem vendo É importante Uma assessoria Jurídica Até porque Existem algumas Saídas César Algumas interpretações Para tentar Buscar a melhor Inclusive Extrair alguma Aplicação Da MP 1045 1046 Seria um outro Tema César Para debater Mas Existem algumas Saídas Existe um artigo Inclusive Que é o Artigo 13 Que pode salvar Talvez Uma questão De empresas Mas ainda É muito Polêmico Mas nesse Momento César É muito importante Uma assessoria Jurídica Para buscar O melhor Tanto para Para os empregados Tanto como Para as empresas Também Eu acho Que foi muito importante Inclusive Essa sua participação Porque uma grande Nós somos uma cidade Turística E a A prestação De serviços Ela é fundamental Para a nossa atividade Principalmente Na área hoteleira De restaurantes E que muitos Muitos empresários Da região Vão ser impactados Por isso Talvez Nem Tenham conhecimento Dessa lei Já que ela é tão recente Mas eu gostaria De desejar Agradecer A sua participação Lembrando Que o senhor Trabalha Na Ferraz E Freitas Advogados Associados Se o senhor Quiser deixar O seu telefone E-mail Ou de alguma forma Algum mecanismo Que alguém Que tenha alguma dúvida Possa consultá-lo Fique à vontade Ah, então tá César É o FSA Ferrares E Freitas Advogados O número É 11 3101 7077 O meu e-mail é O meu e-mail é Gerencia É Gerencia SP Aí As Nomenclaturas Do escritório As letras do escritório Que é Arroba FSA .com.br É Repetindo o telefone É 011 É DDD11 Mas a gente tem Atuação a nível Nacional César Sim É 3170 0077 É isso? É Perdão César É DDD11 3101 70 É Desculpa 0170 É 3101 7077 77 É que eu tentei Anotar na hora Mas então Repetindo 011 3101 7077 Perfeito? Perfeito DDD Muito agradecido Pela sua atenção Nós deixamos aqui Sempre os nossos Microfones abertos Sempre que tiver Alguma novidade Alguma coisa Que seja de interesse Da nossa comunidade DDD Sérgio Eu falei DDD DDD Márcio Não Eu falei Sérgio? Você falou Márcio Mas desculpe Aqui no 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 Márcio Não DDD Sérgio É isso? Márcio Márcio É Márcio Eu fiz errado Não Eu me assustei Agora É que eu vi aqui Que o Sérgio Que está acompanhando Que é o Sérgio Estumabel Que também está nos acompanhando Mas está ouvindo É meu pai É meu pai É meu pai Que está assistindo a gente Lá em Porto Alegre O pai também é advogado Não? Não Meu pai É do ramo comerciário Também Até para aproveitar O Sérgio É vítima da legislação também Vítima Vítima também Mas Um grande abraço Doutor Sérgio Estumabel É isso? Doutor Márcio É o sobrenome É que o alemão Ele é composto Então ele é dividido Que é o Sturm Seria o Sturm Do inglês Sturm Aí depois é Weber É difícil Ver a pronúncia É tudo junto Um grande abraço Seu pai Posso fazer Mais uma pergunta Para o senhor? Claro Claro Prazer Prazer para mim Prazer estar com você Espleren Sie Deutsch? Olha aí Meu alemão Eu sou mal Meu alemão Não pegou Depois o checkmate Fala muito tempo Que eu não estudo alemão Você está xingando Doutor? Você está xingando Eu perguntei Alemão Eu falei Guten Abend Que seria O bom dia Aí né É Guten Morgen Guten Nacht Guten Morgen Guten Nacht Guten Nacht E ele bem Nain Schuller O seu pai Fala alemão? Pior que não O pai não estudou Eu acabei estudando César Na verdade foi um ano E faz muito tempo Que eu não estudo Então realmente Está não praticado Mas vou voltar Nos estudos Alemão Eu fiz uma tentativa Também há muito Mas muitos anos atrás Por isso que eu sei Algumas frases Eu trabalhava numa empresa Suíça E só se falava alemão Suíço-alemão Eu fiz uma tentativa Mas é uma língua Muito difícil Para nós É difícil Muito difícil Eu estudei um ano César Fui estudando Fui estudando E aí depois É difícil Mas pretendo retomar Tá ok Doutor Martins Muito obrigado Mais uma vez Uma boa semana Ao senhor E sempre que tiver Uma novidade Nos contate Por gentileza Muito prazer Muito prazer Ah só uma questão César Que nós temos também Nas redes sociais Que é Arroba SSA Underline Advogados Que é o nosso Nosso Instagram E também tem Muitas matérias Lá a gente tem publicado E é bem legal Acho que vai ajudar As empresas Dos empresários E também Empregados Enfim Se tiverem dúvidas A gente tem um material Ali que É Informativo O senhor Poderia repetir É Arroba S-S-S-S-A É Underline Advogados Perfeito Então Doutor Martins Mais uma vez Muito agradecido E uma boa semana A senhora E mandando um abraço Ao seu pai Sérgio Também Ah Um grande abraço Para o meu pai E para a minha mãe Que estão lá no sul Eu estou aqui em São Paulo Um grande abraço Para eles E mais uma vez Um prazer estar com vocês Aí Fábio e Sérgio 9 e 17 O jornalismo da região Com responsabilidade E credibilidade Você ouve aqui Na Antena 8 FM Jornal da 8 Na Antena 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 8 Legenda por Sônia Ruberti